Olá gente, boa noite, tudo bem? Estamos aqui com o programa Profissão Fanfarra O nosso programa traz pra você entretenimento, música, arte e muita cultura E a nossa homenagem de hoje é para o humorista Tom Veiga Que será eternamente lembrado como o nosso Louro José Segura a vinheta e voltamos em um segundo Caminhando e Cantando e Seguindo a Canção Esta é a música do MPB Nossa Cheio de cores, o peito cheio de amores vão Eu vou, porque não, porque não Pra não dizer que não falei das flores Também conhecida como Caminhando É uma canção escrita e interpretada por Geraldo Vandré Ficou em segundo lugar no Festival Internacional da Canção em 1968 Teve sua execução proibida durante anos Após tornar-se um hino de resistência do movimento civil e estudantil Que fazia oposição à ditadura militar brasileira E também ser censurada A canção ficou em 28º lugar na lista das 100 maiores músicas brasileiras de todos os tempos Pela revista Rolling Stones Brasil A classificação da música em segundo lugar Sendo a favorita disparada de público Rendeu episódios de fúria popular contra jurados Xingados e com seus carros danificados à saída do evento A atriz Bibi Ferreira, uma das juradas que teve seu carro atacado Deu a maior nota da noite à canção E saiu do estádio do Maracanãzinho decepcionada com o resultado Viraldo, por exemplo, outro dos jurados Deu nota 10 para Caminhando E 5 para as outras músicas Inclusive a vencedora O sucesso da canção que incitava o povo à resistência Levou os militares a proibí-la Usando como pretexto a ofensa à instituição contida nos versos A soldados armados, amados ou não Quase todos perdidos de armas na mão Nos quartéis ensinavam uma antiga lição De morrer pela pátria e viver sem razão A primeira cantora a interpretar Caminhando Após o período em que a canção esteve censurada Foi Simone, em 1979 Conquistando enorme sucesso de crítica e público A canção também foi regravada por Luiz Gonzaga Ana Belém, Zé Ramalho, Dudu Kidalvan e Charlie Brown Jr Sendo a versão deste último presente na trilha sonora Da minissérie Plano Alto Caminhando e cantando e seguindo a canção Essa foi a nossa música MPB Nossa desta quarta-feira O nosso acervo brasileiro de hoje é Espero o segundo e eu volto já já A fanfarra Monsenhor Ignacio Gioia Carinhosamente conhecida em todo o Brasil como Famigui Foi fundada no dia 8 de maio de 1987 Por idealização do professor José Roberto Correia e Flávio Soares Ribeiro Na cidade de São Paulo A Famigui foi decretada órgão de utilidade pública municipal Sob a lei 698 de 11 de junho de 1992 Com o nome de corporação musical denominada Fanfarra Monsenhor Ignacio Gioia A Famigui é dividida em sua composição por Corpo musical, corpo coreográfico e baliza Mantendo ainda uma escola de música que serve como base para a Famigui Atualmente a Famigui também conta com um projeto de banda marcial Onde criou-se a Bamigui Banda Monsenhor Ignacio Gioia Sendo iniciada no ano de 2011 E tem como participantes os componentes da própria Famigui Bamigui, Famigui Tem como seu principal objetivo promover na criança e no jovem O gosto pela música, o processo social e literário A cultura dos cidadãos E servindo ainda como excelente instrumento na educação Além também de fazer com que a música venha a ser uma alternativa de vida Viva a Fanfarra Ignacio Gioia Famigui E esse foi o acervo brasileiro de hoje do nosso programa Em frente, marcha Alto, marcar, passo Estamos falando do nosso laboratório musical Voltamos em um segundo A Orde Unida é uma formação habitual de marcha, de parada ou de reunião dos componentes de uma tropa Que observa também as distâncias e os intervalos Estabelecido entre os mesmos Você sabia disso? Ao conjunto harmonioso, cadenciado e equilibrado dos movimentos de marcha Dá-se o nome de Ordem Unida Utilizado também nas bandas e fanfarras Além de praticado pelas forças militares Também é praticado por organizações de jovens Como as bandas marciais O clube dos desbravadores E o clube dos aventureiros Pode também se enumerar vários objetivos de Ordem Unida Dentre eles Disciplina Autocontrole Senso de grupo Autoestima Desenvolvimento físico Os comandos de Ordem Unida são dados pelo oficial Graduado Ou mais antigo presente A frente do grupo E simplesmente um professor específico na área Em tom firme, enérgico E que inspire respeito à figura da autoridade presente Eles podem ser dados por corneta Ou clarim Apito Gestos Ou pela voz de comando Premência de inovações As bandas de música Através dos tempos Sempre foram vetores de importância Para a elevação da moral das tropas E projeção da imagem das forças que representam Para uma melhor concretização Desse objetivo Mister se faz que nossos regentes e mestres Não se atenham apenas a velhos usos e costumes Habituais práticas As mesmices Enfim introduzam inovações em suas bandas de fanfarras Usando o máximo de criatividade Assim é bastante válido E salutar o restabelecimento das tradicionais árvores de sinos Adebres Dos mascotes A utilização de balizas Baquetas com adornos Liras com enfeites A ornamentação de cornetas Clarins E instrumentos de percussão Com bandeiras nacionais Ou bandeirolas A apresentação de fanfarras A cavalo A formação de corais Orfeônicos também Também originais e evoluções de ordem unida São algo de extraordinário Efeito coreográfico Que muitos agradam ao público externo E pode também ser implementada Desde já Por nossos agrupamentos musicais Para tal Os regentes e mestres Devem colaborar com o comando do exército Para a elevação dos padrões de eficiência Das bandas e fanfarras De nosso Brasil Out Em frente Mas Sentido E o nosso laboratório musical de hoje Foi assim Não sou nem otimista Nem pessimista Os otimistas são ingênuos E os pessimistas amargos Sou um realista Esperançoso Sou um homem da esperança Sei que para um futuro muito longínquo Sonho que um dia em que o sol de Deus Vai espalhar justiça pelo mundo todo Frase de Ariano Suassuna E então Vocês gostaram de nosso programa de hoje? Não se esqueça de deixar o seu like Se inscrever E compartilhar Para mais pessoas Não se esqueçam de ativar o nosso sininho Que estará aqui embaixo Para receber as notificações De novos vídeos Esse foi mais um Profissão Fanfarra E aguardem o próximo programa De quarta-feira Transcrição e Legendas por Quintena Coelho